Começando mais um Rozes do Vale, sou Rafa Sanjamem, diretamente de São José dos Campos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino e receba todas as notificações. Sem mais delongas, nosso convidado de hoje é natural, aqui de São José dos Campos. É cantor, compositor de rap, ativista do hip-hop desde 1999. Bora trocar uma ideia com o Germano. Germano, seja bem-vindo ao Rozes do Vale, mano. Salve, se apresenta aí, fala um pouco aí pra galera te conhecer. Bebeza? Germano, rapper. Estamos aí na caminhada aí já há algum tempo. Tentando fazer o rap levar uma mensagem positiva, fazer os trampos social. E a gente está aqui pra isso, né, mano? Costumo dizer que o rap não é só palco, não é só subir no palco e cantar. O rap tem que ser vivido 24 horas por dia. É, mano, e longe do palco que você faz o rap de verdade. Acho que só subir e cantar é o mínimo do rap e da caminhada, né, mano? Quando que surgiu o rap na sua vida? Enquanto você falou que eu quero fazer rap. Cara, eu comecei a fazer rap na escola, mano. Uns 13, 14 anos. Teve uma semana cultural de dezembro e valeria nota em todas as matérias. E eu nunca fui muito bom aluno, tá ligado? Aí o professor, um professor de história falou, ó, faz um rap, cara. Vai lá, faz uma letra, vê se você gosta de rap. Faz uma letra boa, com uma ideia legal. E se se apresenta no dia, vai valer nota. Daí eu peguei e chamei uma galera. Cheguei na diretora e falei, ó, posso chamar um pessoal aí pra ajudar também? E ela falou, ó, pode ficar à vontade. Faz o que você quiser. Vai ter dois meses pra vocês ensaiarem. As duas últimas aulas, vocês não precisam assistir. Imagina, tudo vagabundo, velho. Tá ligado? Eu sei que sem as duas aulas, as duas últimas aulas, ainda só pra ficar ouvindo o rap. Juntando quase 20 pessoas, né? Falei pra ela passar a lista dos piores que tinha lá. Ela juntou esses 20 alunos aí, ruim, de nota, o meu no meio, o meu nome no meio também. E foi nessa que eu vi que eu poderia ajudar alguém com o rap, tá ligado? Aí de lá pra cá, não parei mais, mano. Fui que fui. Então vai nessa caminhada aí. Conheça a história, conheça um pouco dos trabalhos que você fez, faz aí. Um dos que eu acho interessante é o que você faz dentro da escola, né? Que é um projeto de rap dentro da escola. E qual que é o impacto que isso aí causou dentro da escola, assim? Quando você chegou com o rap lá, como que foi aceito isso lá? Cara, a gente começa a fazer o rap e pras pessoas mais velhas, professores, diretores, às vezes eles ficam um pouco de receio, né? Até entendo, porque o rap, quando a gente começou a fazer, dentro das escolas, ele tinha um preconceito, era muito marginalizado, né? Criminalizado também. E ia lá fazer o rap e o pessoal, olha esses moleques aí de roupa larga, olha o estilo dos caras. Tem que ficar ligeiro. Só que daí via o trabalho que a gente se propôs a fazer, né? Ia lá trocar ideia, conversava com a molecada, né, mano? E daí foi surgindo, um pra professora falava pro outro, o diretor falava pro outro, né? A gente começou a fazer também na Fundaz, aqui de São José, rodando as 14 unidades que tem em São José toda. E, cara, é muito da hora, é muito da hora o moleque chegar, você falar que conseguiu mudar a vida dele por causa de alguma coisa que você falou, de um rap que você cantou. Já aconteceu uma vez, a gente foi fazer no Univap do Aquários, uma palestra lá, e o moleque falou, eu roubava minha mãe, pegava o dinheiro dela pra comprar maconha. E depois dessas ideias suas aí, eu vou parar, nunca mais vou fazer isso. Mas a gente nunca disse nas letras ou nas palestras pra você não usar, pra você não fazer. Cada um tem uma realidade, né, irmão? Cada um faz o que quer da sua vida, né? A gente só mostrava a consequência. Se for desandar em droga, em bebida, vai ter a consequência, cara. Sim, né? E os moleques depois de chegar, tem uns que eu converso até hoje, né? Que falam que mudou a vida, né? Que conseguiu melhorar a vida. Ou, às vezes, nem tão radical assim, de deixar de roubar ou deixar de usar droga. Mas só de ouvir uma palavra, não conheci o rap. Agora eu tô conhecendo, que legal, né? Fui pesquisar e conheci mais outras músicas, outras bandas, outros grupos que levam um rap legal, faz uma mensagem da hora. Isso aí pra gente já vale, né, mano? Foi legal você falar isso aí, porque tem muita coisa por trás do rap, além de ser só o ritmo e a coesia, né, cara? O rap, ele tem uma função, acho que na sociedade, assim, de levar uma mensagem, né? De trazer a molecada mais perto da música ali e ver que dá pra eles seguirem outros caminhos, sem ser o crime, sem ser uma coisa que leva eles pra um lugar que não vai ser irrelevante pra eles e tal. E como que você vê a cena do rap hoje, assim, na sua visão, assim? Cara, o rap hoje, ele mudou muito, né, mano? Desde a época que a gente começou a fazer, ele mudou muito, agora tem muitas caras novas, muita gente boa também fazendo rap, né? E tudo que atinge a massa e cresce muito, tem os seus prós e contras, né, mano? Sim. Aliado? Agora você vê muito rap aí falando mal das mulheres, né, mano? É, igual o funk faz, né, o funk sempre fez e parece que tá invertendo alguns valores, né, mano? Agora você vê funk mandando as ideias legais, né? E o rap falando. E o rap falando que é as cachorras, ele tem que pegar, e os chebetes, né, mano? E tá invertendo, mas eu acredito que, mesmo assim, com essa mudança toda aí, tem muita coisa boa, tem muita coisa legal acontecendo, né? Muita gente boa fazendo rap, e o rap tá, mano, você vê rap comercial de televisão, você vê rap na novela, tá ligado? Você vê vários caras, vários rappers sendo atores, né, contra a Senanda aí. Então o rap expandiu muito e eu acho que é daqui pra melhor, né? Acho que não... Tô vendo aí que você tá com o boné do Realidade Cruel. Cita um grupo aí que é referência pra você, ou foi, ou ainda é até hoje? Cara, eu sempre ouvi muito Racionais, Realidade Cruel, Facção Central, Sabotagem, né? Mais nas antigas, e é os caras que sempre passou a ideia com o dedo pra ferida mesmo, né, mano? Os caras não floriam as coisas, não romantizavam, porque quem vive na favela, quem é discriminado, mano, quem sofre preconceito, não é romantizado, sei, né? Quem sofre, sofre de verdade, sente na pele, e os caras que fazem o rap e fazem com o dedo na ferida mesmo, eu acho que tem que ser levado a sério, ser levado em conta, porque é assim, né, mano? Você já lançou várias músicas, eu acho que você nem sabe o total de quantas músicas, se eu falar agora, você não vai saber nem fazer. Mas tem alguma música sua que marcou bastante, sim, qual que é essa música aí? Das que você fez, sim. Das que eu fiz, que eu acho legal, foi essa que eu falei pra você que eu fiz na escola, foi o primeiro rap que eu fiz, né, eu gravei ele, até quem gravou o refrão pra mim foi o Gustavo Dredd, né, a primeira letra de rap que eu fiz, eu acho que foi essa que foi, até o rap que eu fiz pra minha filha também, eu acho que esses dois aí é o mais da hora, a chacoalhada. E ela tá disponível no YouTube, a pessoa consegue acessar esse som. Essa tá regenerado, né, o rap que eu fiz pra minha filha, ele não tá ainda, vamos ver se a gente grava ele. Eu tinha gravado numa outra versão, só que não ficou muito boa, a gente vai regravar, pra ficar um padrão legal, lançar o clipe, talvez. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link, a galera já acessa lá. Tá trabalhando em algum projeto novo hoje, do rap? Cara, a gente tá hoje, a gente tá tentando gravar o álbum do Ouvir as Negras, né, que é um parceiro da favela Santa Cruz, aqui de São José. Você faz parte do Ouvir? Faz parte, é o José Chip, o Beto Chokes e eu, né, a gente tá nessa correria aí gravando, estamos gravando lá no Conto Alquímico, lá com o Matheus. Matheus, é bom, forte abraço, Matheus. E gravamos duas músicas, já fechamos o álbum com ele já, vai ser oito faixas, né, dessas oito faixas aí a gente vai ver se lança com pelo menos uns cinco clipes. Legal. Agora tudo é, tudo lança com um clipe, né, mano? Sim, importante, né, ter o audiovisual também aqui. Deu o nosso tempo aqui, né, que eu registrei, mas a gente vai estender um pouquinho aqui, uns dois minutos, só pra finalizar aqui. Esse, você que tá fazendo o projeto com o Ouvir, em breve, também quero trazer o Ouvir aqui, é porque devido a essa pandemia a gente não tá podendo reunir muita gente e tal, mas logo passando isso aí eu quero, faço questão que você venha com o Ouvir, pra te trocar uma ideia, que o Ouvir também tem história no rap aqui, faz parte da história, assim como você também faz parte da história do rap aqui no Vale. Os caras falam isso pra mim, eu não gosto muito, parece que a gente tá muito velho, né, cara? Você faz parte da história do rap e você fica pensando, pô, eu tô velho pra caramba, né? Mas você vai fazer o quê? Faz parte, né, cara? E pra finalizar, você quer deixar algum salve, algum recado aí, alguma coisa? Mano, falar aí pra molecada, eu sempre, meu foco era a molecada, nos adolescentes, nas crianças, e falar pros moleque aí que tá ouvindo aí, segue sua caminhada, corra atrás do que você deseja pra você, né, não desista nunca, muita gente vai falar que você não é capaz, que você não vai conseguir, só que, pô, só você sabe da sua correria, só você sabe da força que você tem, então, mano, vamos à luta, levante, né, bate a poeira e vai que vai, cara, nada vai vir de graça, nada vai cair do céu, né, se você não lutar, não correr atrás, esquece, mano, certo? Não espere nada de ninguém, correr atrás do seu. É isso? Agradecido, obrigado mesmo por você ter aceito o convite, isso engrandeceu bastante aqui o nosso quadro, porque a ideia é essa mesmo, trazer a galera envolvida no rap aqui no Vale, né, acho que tem muita gente com história legal pra contar, o papo é curto, mas em breve eu trago você de novo, pra gente fazer uma parte 2 dessa ideia, que eu sei que tem muita história pra contar, sei que rolou muita coisa aí nessa sua caminhada do rap aí, deve ter muita coisa legal pra contar, e se você gostou aí, deixa seu like aí, compartilha, você vai ajudar muita gente, trazer outras pessoas aqui também, e conhecer um pouco mais, até mesmo você que tá assistindo aí, certo? Esse foi o Voz do Vale com o Germano, tamo junto, até a próxima, valeu!